Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí galera da nossa série de mod polícia mano E hoje como vocês já podem ver aí galera, eu estou aqui mano com o palio aí né, parece que é 1.8 se eu não me engano galera Da polícia militar aí mano de São Paulo mano, a força tática galera Tá uma viatura aí muito bonita galera, como vocês podem ver, entendeu? E hoje eu vou tá realizando um patrulhamento noturno aqui com ela galera Desde já eu já conto com aquele like aí de vocês pra tá fortalecendo E se você ainda não for inscrito no canal mano, se inscreve aí mano pra dar aquela força e compartilha o vídeo, beleza? Deixa seu like aí e bora lá galera Dava até pra ver... opa, serene tá ligado Vamos patrulhar um pouco em primeira pessoa aqui galera, começar a patrulhar em primeira pessoa Só que primeiro a gente tem que ativar o nosso rádio aí pra gente ficar aqui a PQRV do Copom, entendeu? Já estamos aí disponível né galera, caso tenha alguma QRU pra gente tá atendendo Então vamos iniciar o nosso patrulhamento ó Essa área aqui que a gente tá patrulhando galera, como vocês sabem é uma área mais perigosa né mano Uma área de gangues ó, já dá pra escutar um baile funk aí como vocês estão Não sei se vocês estão escutando, mas do lado direito aqui do meu headset eu escutei um baile funk mano ó Ali já tem algumas gangues já galera ó, a gente passa aqui e dá uma olhada mano Pra ver se não tem ninguém realizando aí o uso de drogas, se ligou? Parece que tá tudo tranquilo aqui ó Nós recebemos uma chamada aqui galera, ó Parece que tem dois indivíduos realizando um hache aqui né mano E legal, pera aí maluco Vamos ligar sirenes aqui galera e vamos tá saindo tirado a primeira pessoa galera Primeira pessoa aqui desse carro ele não tá muito bom também Tipo, você não tá bem detalhado, entendeu? Então não tá bugado, mas não tá bem detalhado galera Opa, sai fora maluco, a sirene tá ligada e o pessoal não dá passagem galera ó É isso aí que é ruim mano ó E o palhuzinho aqui corre Agora eu quero ver se a gente vai conseguir prender esses dois indivíduos que estão realizando aí Esse hacha galera, que estão apostando um hache aqui na cidade Colocando em risco a vida das outras pessoas mano Já vou deixar minha pistola aqui selecionada Porque se eles não acatarem a ordem aí mano, pra encostar Ah lá, eu já tenho contato visual com o veículo em alta velocidade lá na frente galera ó Não sei se vocês conseguem ver também Ah lá, ele tá cortando todos os outros carros Um virou à esquerda Ah lá, e ele também virou à esquerda galera Nossa, bateu no outro carro ali O carro dele já tá todo regaçado Os dois já escutaram as sirenes aí galera E estão se recusando a parar, entendeu? Já deu sinal pra parar galera Não vai parar, eu vou ter que bater no carro dele Vou solicitar aqui apoio aéreo pra gente não perder ele de vista galera Porque da última perseguição que eu fiz, eu perdi o indivíduo de vista né Tipo assim, perdi um O outro eu consegui pegar Vamos meter bala aqui no pneu dele ó Caraca, o pneu dele é o que? Blindado? Caraca galera, ó, o outro também bateu aqui mano ó O outro bateu aqui ó Preciso que algum helicóptero fique na cola do outro aí pra não perder ele de vista mano Vamos, vamos, vamos pegar esse maluco mano ó Acertei o pneu, eita Caraca galera, olha ali o acidente, olha o acidente ó Acertei ele, entendeu? Vamos cercar ele aqui Parou minha senhora, parou, parou, parou Vou pegar arma de choque aqui galera, que eu não posso matar ela né Parou rapaz Caraca galera, a moça tá se recusando a parar Para rapaz, para, tô mandando parar Tô mandando parar Coloca as mãos pra cima, as mãos pra cima Parou, 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 parou Deita no chão, anda logo Vai, deita no chão Isso galera, essa daqui a gente logrou esse daqui Ó, se levantar, se levantar vai Ei gente, eita lá, o outro escapou galera Veio os quatro helicópteros pra cá mano Pra que isso velho? Pra que isso? Por que que não ficaram na cola do outro maluco lá ó Olha aqui ó, tem um helicóptero ali Tem mais um helicóptero aqui E tem outros helicópteros sobrevoando a área aqui mano Mais dois Não tinha necessidade disso Podia ter ficado na cola do outro maluco lá Agora a gente só conseguiu pegar um galera ó Como vocês podem ver Vamos solicitar aqui uma unidade de remoção Pra tá levando essa moça entendeu Até a delegacia mais próxima Ajoelhei minha senhora Aí galera, a unidade de remoção já foi solicitada Entendeu? Já tem outro palio ali chegando Como vocês podem ver Pra tá levando essa moça até a delegacia mais próxima Olha lá o paliozinho lá do outro lado da rua Eita, e o veículo dela aqui já foi removido aqui da área galera Agora a gente já pode Sai fora malucão Sai fora, cala a boca Agora a gente já pode continuar com o nosso patrulhamento galera Olha o nosso palio aí um pouco amassado Mas dá pra trabalhar com ele aqui ainda Logramos êxito aí galera Na primeira K.R.U. que nos foi repassada ó E recebemos outra chamada aqui agora galera Parece que tem uma pessoa sendo agredida aqui nas proximidades ó E parece que é aqui ó A nossa direita galera Só que a gente vai ter que ir por baixo mano Tem um beco lá sendo Por baixo Cara, eu acho que é por aqui Nossa, é Não, é aqui mesmo galera Sai, 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 sai Sai, sai maluco Aqui galera É aqui nessa construção aqui ó É aqui nessa construção ó Nossa Caraca galera Parece que o maluco matou a moça galera Parece que Ô, você é daqueles que eu gosto de prender ó vacilão Você é daqueles que eu gosto de prender Vamos solicitar aqui galera Uma ambulância Pra tá vindo atender essa moça o mais rápido possível Você vem pra cá ó Vem pra cá logo Anda logo Caraca, ele vai deitar ali galera ó Deixa eu Deixa eu ir lá algemar esse cara mano Vamos algemar ele aqui galera Ele matou a moça mano Solicitei a ambulância lá A ambulância chegando lá embaixo Pra lá como vocês podem ver galera Quem vai levar esse vagabundo aqui até a delegacia Como vocês já sabem Sou eu né galera Porque vocês já sabem o que eu vou fazer com ele né mano Agrediu a mulher cara Agrediu a mulher Entra ali, entra ali, entra Ó Vamos maluco Dá um teletransporte estilo com a carota E entra dentro da viatura ali ó Eita mano Esse cara tá querendo Eu vou entrar na viatura galera Que aí ele vai entrar também mano Quer ver ó Vou entrar aqui que ele entra também galera Ele vai teletransportar ali ó Vamos maluco Entra aí ó E nós recebemos um chamado aqui galera De que tem uma pessoa andando com uma faca aqui ó Caraca maluco Aí ele entrou galera Tem uma pessoa andando com uma faca aqui nas proximidades Vamos ir atrás dessa pessoa E depois a gente vai dar a esse cara aqui O que ele merece mano ó Vamos atrás dessa pessoa que está andando armada aí com a faca né mano É uma arma branca pode se considerar assim Deixa eu olhar aqui essa moça Essa moça parece que ela está escondendo alguma coisa Ela não mexe o outro braço É isso mesmo Não parece que não é ela que está com a faca não galera ó Essa moça está com alguma coisa na mão mano Será que é ela? Não, não é ela não Não é ela não Eita Desculpa minha senhora Desculpa E esse malucão aqui Vou ligar sirene aí galera Pra ver se eles assustam aí com alguma coisa E acabem mostrando a faca A moça correu Galera eu estou suspeitando que seja Ou esse indivíduo Aqui ó Parece que é aquele cara lá galera Esse malucão aqui está correndo ó Esse malucão aqui também é suspeito hein galera Mano do céu Cadê Quem é que está com essa faca na mão galera Estou suspeitando esse malucão aqui cara ó Estou suspeitando desse maluco galera Tem aquele outro É Malucão ali de terno e gravata também Esse outro indivíduo aqui Só que parece que não Parece não ser ele galera Vou dar um afastado aqui com a viatura Vamos olhar aqui esse outro senhor Pra ver se é ele que está com a faca Entendeu Ó Parece que ele está com alguma coisa na cintura Está difícil localizar galera ó Mano eu estou achando que é esse senhor aqui hein galera Estou achando que é esse senhor aqui hein Deixa eu abordar ele Meu senhor Meu senhor Eita Pera aí galera Eita Caraca estou sendo alvejado aqui mano Estou sendo alvejado galera Olha a população reagindo aqui ó Tomando as dores das outras pessoas Tem que tomar cuidado pra não acertar inocente Toma vacilão Toma Olha lá galera ó Toma Já matei um galera Aquele outro indivíduo lá também ó Trocando tiro comigo E já era pra ele mano Já era Caraca os indivíduos aí resolveram atirar em mim do nada galera Deixa eu solicitar aqui os médicos legistas Pra estar vindo é Remover os corpos deles aqui da área Entendeu Isso galera Mano O principal suspeito agora é esse indivíduo aqui ó É o principal suspeito galera ó Para aí maluco É ele mesmo é ele mesmo galera É ele mesmo ó É ele mesmo Estava suspeitando o outro senhor lá Para Para rapaz Para 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 Caraca a faca na mão dele galera ó Olha o tamanho da peixeira na mão dele mano ó Se liga Olha Parou parou Lá vem Você quer vir Você quer vir Você quer vir Se quiser vir eu vou no cacetete aqui contigo ó Pode vir Pode vir Vem 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 Tu quer brigar Quer brigar Só porque você tá com a faca aí Você acha que consegue alguma coisa Acha Acha Vai 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 Dá a facada Dá a primeira facada Dá a primeira facada Toma otário Vacilão Tá achando que tu é quem rapaz Vamos solicitar aqui galera Uma ambulância pra tá vindo atender Esse vagabundo aqui Que tentou me acertar com a faca Entendeu Já removi aqui a faca da mão dele ó Como vocês podem ver Agora eu estou com posse da faca Entendeu Esperar a ambulância vir socorrer esse maluco aqui Que a gente já solicita a unidade pra tá vindo levar ele Olha a ambulância lá galera ó Ali já tem uma ambulância vindo ó Olha os médicos legistas Já removeram os corpos que estavam jogados ali no chão Maluco E eu não esqueci de você não beleza Você eu já vou dar um jeito nito agora Vou te ensinar a você como que você bate em mulher Ok É pode se preparando meu filho Pode se preparando Que o que te aguarda não é coisa boa não Cadê galera ó A ambulância chegou ali Quer ver eles vão parar no meio da rua Se esse malucão aqui levantar Eu também vou levantar Levar ele preso né galera Que eu dei a A voz de prisão pra ele aí Ele desacatou a autoridade mano E se recusou Partiu pra cima de mim Aí eu tive que nocautear ele mano Vamos ver E aí meu senhor Que que você acha que você consegue fazer por ele Que que você acha que você consegue fazer por ele Galera Olha pra você ver mano Vai ter que deixar isso aí com outra unidade Nós recebemos o chamado aqui agora De que tem Ah lá O cara levantou mano Deixa aqui outra unidade Vem e prende ele aí Os paramédicos já vão solicitar ali Parece que tem uma Uma loja de conveniência Sendo assaltada mano Esse horário da noite É o melhor que tem Pra esses criminosos né Esses vagabundos Que não tem nada o que fazer Sai assaltando aí Os pessoas trabalhador Os trabalhadores galera Que estão aí Tentando ganhar o pão De cada dia Entendeu Então vamos lá mano Vamos tentar evitar esse assalto Parece que é no posto de gasolina Que tem aqui perto ó Se liga Se liga Se liga mano É no posto de gasolina mesmo galera ó Já cheguei com a sirene E o giroflex ligado aí Pra eles saberem Que eu tô aqui mano Quero que eles saibam Entendeu Vamos aqui ó Vamos com cautela galera Vamos com cautela Vamos colocar em primeira pessoa mano Vamos colocar em primeira pessoa Entendeu O cara tá lá dentro Olha lá ó Olha o assaltante lá Tá com a arma apontada Pra cara Tá com a arma apontada Pra cara do 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 dono da loja galera Olha já se rendeu já Ele já se rendeu Vamos maluco Deita no chão Deita no chão Deita no chão Vai Deita no chão Isso rapaz Isso Olha ali galera Olha a arma desse vagabundo mano Era uma metralhadora aí De forte calibre Entendeu Vamos remover a arma dele aqui Tá tudo bem com o senhor Parece que tá tudo ok com ele ali galera Aqui ó O assaltante aqui Nós já conseguimos render ele Vamos olhar aqui pra ver se não tem mais ninguém ó Olhar aqui dentro Entendeu Parece que não Os pacotes de dinheiro Que o senhor é Trabalhou né Suou aí pra conseguir Estão aqui no chão né galera Que esse vagabundo tava tentando roubar Vamos algemar ele galera Vamos algemar ele ó Seu vagabundo Vai caçar o que fazer rapaz Vem pra cá Vem logo Meu senhor Pode ficar tranquilo aí Que ele não vai voltar aqui nunca mais ok Aqui ó Vamos solicitar aqui galera Uma viatura pra tá vindo É Não vou solicitar a viatura não Vem cá Me siga aqui ó parceiro Me siga aqui Vem 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 me siga aqui Entra aqui na viatura aqui ó Vamo parceiro entra Tô com tem o dia todo pra tu não Olha aí galera ó Tamanho da 12 Que se eles tentarem reagir aqui ó Tem algumas gangues ali Como vocês podem ver Eu tenho que evitar o máximo Dar tiros aqui galera Agora nós vamos deixar só o giroflex ligado mano Ó vamos marcar aí uma Um departamento policial Pra gente tá indo levar Esses dois elementos aqui né galera Que esses dois criminosos Um é vagabundo demais Covarde Fica batendo em mulher mano O outro é assaltante aí Covarde também Fica roubando dinheiro das pessoas aí Caraca galera Parece que tá acontecendo uma perseguição aqui agora Só que eu não vou Interferir não mano Vou deixar pra outra guarnição mesmo Eles que Se virem lá e consigam prender aquele indivíduo Já estamos chegando aqui galera ó No departamento policial Que nós vamos deixar esses dois vagabundos Entendeu E vai ser um de cada vez cara Porque com um aqui Eu tenho que ter uma conversinha particular Beleza Vamos lá meu amigo É com você mesmo Que eu quero ter a conversinha particular Maluco Chega aí Chega aí Chega aí Me segue aí Me segue aí parceiro Eita que barulho chato mano Que barulho chato Não galera Eu vou na mão com ele mano Porque Ele tava Não Ele tava de martelo né galera Ele tava com esse martelo aqui ó Chega aí parceiro Chega aí Entra aí Entra Aí já tirei a algema de você Você tava com esse martelo aqui Batendo na moça né vagabundo Você tava com esse martelo aqui ó Primeiro se eu quiser te quebrar Eu bato você só com a mão Entendeu Só que eu vou te mostrar você ó Como que você bate em mulher Seu vacilão Seu otário Bate em mim ó Bate em mim Vai Vai Trouxa Covarde Bate aí em mim ó Bate em mim Acorda rapaz Acorda Dorme no chão não Deita ali no colchãozinho aqui ó Pra tu descansar seu corpo Vacilão Covarde Fica aí agora rapaz Vai pegar sabonete lá na prisão Pros caras ok Vai pegar sabonete Seu bosta Vamos lá galera Buscar outro indivíduo agora mano Agora é sua vez né meu amigo Agora é sua vez Chega aí E você eu não vou bater não Porque Você é covarde aí galera Já até removeram o outro ali mano ó Você só tava assaltando Entendeu Caralho Que é um crime Entendeu Não vou te bater Muito não Dorme aí ó Cusão do caramba Dorme rapaz Eu disse pra dormir Dorme Esse cara não tá com sono não galera Agora você vai dormir né Ah sim rapaz E fecha o olho Otário Vamos embora galera Vamos lá continuar com o nosso patrulhamento mano Que esses dois vagabundos de hoje A gente já conseguiu prender Vamos ver se a gente captura mais algum Galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui mano Eu espero que vocês tenham gostado galera E mais antes mano Eu vou pedir a vocês aí ó Que É perante o que tá acontecendo mano No Rio de Janeiro Em São Paulo aí galera É esse massacre aí Esses assassinatos contra policiais mano Que vocês vinham tá apoiando a polícia mano Vamos fazer campanha e tudo mais Pra hora que as leis passam a ser mais severas galera É Vou falar mesmo Que passa a ter pena de morte Pra esses vagabundos aí galera Que estão assassinando polícia beleza Esses traficantes que estão roubando Assaltantes e tudo mais aí ó Porque sua mãe e você trabalha o dia todo aí Pra conseguir um celular Alguma coisa assim Um tênis Pra você curtir Pra chegar um fila da puta desse daí E te roubar galera Vamos fazer uma campanha Entendeu? Pra que as leis passam a ser mais severas mano E não vem falar comigo que Ah é assaltante Mas é gente É bandido Mas é gente Porque não é gente não rapaz Isso é capeta Tá ligado galera Isso é capeta mano Porque se fosse gente Não tava roubando Não tava matando aí não ó Gente de verdade Tá trabalhando Pra conseguir o seu Beleza galera Então mano Vamos Deixar a hashtag aí Tamo junto com a polícia Beleza galera Pra tá fortalecendo aí Bora compartilhar o vídeo mano E é isso aí galera E se você tiver gostado desse vídeo Bora deixar aquele like aí mano Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí Pra não perder nenhum vídeo Beleza? E se liga nisso aí Que eu disse galera Porque quando mano Quando você precisar Entendeu? Você aí ó Que fica Você Zé Droguinha Que fica aí apoiando Esses bandidos Entendeu? E tal Ah no canal Que tem a série de vida do Grimm Mas não é pra incentivar Ninguém a entrar no crime não galera No final dessa série aí Vocês vão ver a mensagem Que eu quero passar pra vocês Beleza? E se liga mano Você que aí ó Fica apoiando esses criminosos Alguma coisa assim ó No dia que acontecer com você No dia que matar alguém Da tua família Não tô torcendo pra que Isso nunca venha a acontecer galera Tô torcendo pra que Isso nunca aconteça Entendeu? Tá repreendido aí Mas vamos supor Que isso aconteça aí um dia Você seja assaltado Alguma coisa assim Você não vai ligar pro Batman E ele vai te salvar não Beleza? É isso aí galera Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Tchau